Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês 7 hábitos que vão aumentar a tua autoestima ainda hoje. Eu digo ainda hoje porque são hábitos que eu aderi pra minha vida, que eu trouxe pra minha vida, que fazem muita diferença no meu dia a dia. Porque a autoestima não diz só respeito à aparência, né? Não é só tu tá se sentindo bonita, mas é tu tá se sentindo forte, tu tá se sentindo capaz de realizar as tarefas que tu tem pra realizar no teu dia. E tem dias, tem meses, tem vezes que a gente não se sente com força nem pra fazer nada. Às vezes é culpa da nossa aparência, às vezes a gente coloca toda a culpa na nossa aparência, né? Ah, eu não tenho ânimo de sair pra dar uma volta, pra ver minhas amigas, de conhecer gente nova pra poder me relacionar, de, sei lá, de fazer várias coisas, conseguir um emprego, porque a minha aparência não ajuda. Várias vezes a gente coloca a culpa na nossa aparência. E nunca é culpa da nossa aparência. Mas, às vezes, também a gente acha que a gente não é capaz. Na verdade, existem milhares de estudos que explicam isso. As mulheres, elas sofrem muito mais de síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar nisso? Então, na verdade, a gente acha que a gente é tudo umas impostoras e que a gente não é capaz de conquistar tudo que a gente tem pra conquistar. Enfim, vamos lá! Sete coisas que se tu fizer ainda hoje, eu tenho certeza que vão te ajudar muito a dar um up nessa tua autoestima. E se der, vai lá, me segue lá no meu Instagram, é esse aqui o endereço, e fala comigo. Eu tenho certeza que vai te ajudar e eu vou ficar muito feliz de ter essa troca. Eu gosto muito que seja assim, ó, que seja uma troca. Então, se tu tiver alguma coisa, mais algum hábito, alguma ideia, alguma coisa que tu faz e funciona também, vem compartilhar não só comigo, mas com todo mundo aqui nos comentários, beleza? A primeira coisa parece ser uma coisa muito óbvia, uma coisa muito boba, uma coisa muito... Ai, tá na sério? Nossa, nada a ver isso, nem deve funcionar. Mas funciona, quando tu faz pensado, funciona. Que é, tu se olhar no espelho, mas não se olhar no espelho como a gente se olha. Sabe assim, quantas vezes a gente se olha e a hora que tu vê o teu reflexo, o teu olhar, ele vai direto nas coisas que tu não gosta. Eu ia dizer nos teus defeitos, mas não são defeitos isso, isso é tudo coisa na nossa cabeça. Vai direto nas coisas que tu não gosta. Por exemplo, tu não gosta do teu nariz, quando tu te olha, tu vai direto no nariz. Se tu não gosta do teu sorriso, da tua olheira, do teu cabelo, o olhar vai direto naquilo, não é? Ou no corpo, né? Sei lá, se tu acha que o teu corpo não tá legal, que tu tinha que tá mais gordinha, se tu tinha que tá mais magrinha, se tu tinha que tá... Enfim, a gente tende a olhar primeiro, já que a gente já tá desanimada com a gente, pras coisas que a gente não gosta. Então, o exercício é tu olhar no espelho, mas tu te olhar com um olhar diferente, tu te olhar com um olhar de fora, com um olhar de quem tá te vendo. Sabe aquelas características que só tu tem? Sei lá, cara, sei lá. Eu, por pouco tempo, aprendi a valorizar mais o meu nariz, que eu sempre tive problema com o meu nariz, achava que o meu nariz não era bonito, que o meu nariz era feito, que o meu nariz era grande, que o formato do meu nariz não era legal. E hoje em dia eu olho pra ele com um olhar diferente, eu olho pra ele... Eu peguei referências de várias mulheres que não tem o narizinho pequenininho, arrebitadinho, daquele jeitinho que as pessoas sempre me falaram, que os meninos sempre me falaram que era bonito, mulher de narizinho pequeno. Eu peguei referências de mulheres que tem um nariz parecido com o meu, e eu sigo elas e eu aprendi a ver beleza. Então, quando eu me olho no espelho, eu já não olho já com... Ai, com desdenho do meu nariz, sabe? Mas o mais legal dessa dica é tu te olhar em ângulos diferentes. Não só o rosto, o corpo, o cabelo. Testa, testa ângulos, testa, sabe assim, em jeitos que tu nunca te olhou, porque às vezes a gente se olha sempre do mesmo jeito. A gente passa pelo espelho, vai dizer, tu tá passando, aí tu passa pelo espelho e tu te olha meio torto, te olha meio errado. Às vezes a luz do lugar que fica o teu espelho não é uma luz legal, não favorece, aí tu não vai te achar bonita mesmo. Te olha de ângulos, até de ângulos, assim, mais sensuais, que tu vai poder ver diferença naquilo, sabe? Que tu vai pensar, tipo, sério. Meu Deus, será que o meu namorado, meu marido, meu parceiro, o cara que eu fiquei semana passada já me viu com esse olhar, já me viu nesse ângulo? Que legal! Eu não sabia que eu tinha isso, sabe? Então, esse é o primeiro exercício. Faz aí e depois me conta. A segunda coisa é fazer alguma coisa que as pessoas já te falaram que tu é muito boa fazendo aquilo. Por exemplo, Nossa, tu é muito boa dirigindo. Então, pega, dirige, mas não sai pra dirigir tipo, Ai, que saco tu tem que ir ali fazer tal coisa, levar tal coisa. Não! Pensa, caramba, é verdade? Eu faço isso aqui com tanta facilidade? Eu... Nossa, isso pra mim é tão simples. Ou, sei lá, tu é muito boa desenhando, tu é muito boa maquiando alguém, tu é muito boa se maquiando. Faz alguma coisa, pensa aí. Agora, rapidinho. Tem certeza que vem alguma coisa na tua mente. Nossa, aquele dia, ou sei lá, Há tantos anos atrás, alguém me falou que eu era boa fazendo tal coisa. Pega essa coisa e faz. Porque já é difícil a gente arrancar a elogio das pessoas. Se tu tem um amigo, uma amiga que te elogia frequentemente e diz o quão boa tu é em alguma coisa, tu tem muita sorte, tá? Vai lá, aproveita e já agradece esse amigo, essa amiga, porque não é todo mundo que tem essa sorte. É difícil as pessoas elogiarem e identificarem e falarem pra gente quais são os nossos pontos fortes. Então, se alguém já te falou isso, aproveita, tá bom? E se ninguém nunca te falou, pesquisa aí na tua cabeça, tu e tu mesma. Eu acho que eu sou muito boa fazendo tal coisa. E vai lá e faz. Ainda hoje. A terceira coisa que eu queria falar pra vocês testarem, fazerem daí, que funciona, é tu andar, botar uma roupa que tu gosta, a roupa que tu mais gosta. E essa roupa, ela não precisa ser um vestido brilhoso de gala que tu usou na tua formatura. Não! Normalmente a gente nem se gosta muito nessas roupas, né? Pode ser uma roupinha bem confortável de ficar em casa, pode ser uma camisolinha, mas que tu te acha muito linda naquela camisola, sabe? Assim, uma roupinha, aquela roupinha que só tu, sabe? Tu nem fala pra ninguém que tu gosta daquela blusinha, tu nem falou pra ninguém que aquele shortinho veste super bem em ti. E que se tu pudesse, ele não tivesse tão velhinho, tão puído, tu iria pro trabalho, tu iria pra faculdade com ele. Mas é que ele só tinha aquela roupa que tu acha que te valoriza, que tu fica bonita. Bota essa roupa, usa mais essa roupa e não fica desdenhando dela só porque às vezes ela não é nova, porque ela tá velha, mas já tá puída, já tá manchada. Olha pra ela com carinho, coloca ela. Nossa, eu já passei várias vezes. Por exemplo, eu não me gosto com roupa de inverno. Eu amo verão porque eu gosto de pele, eu gosto, sabe assim, de ombro. Eu gosto de roupa assim. No inverno, gente, eu fico com a minha autoestima lá embaixo porque eu sou muito friorenta. Então eu não sou aquela pessoa que bota uma calça adiz e vem trabalhar. Não, não. Eu tenho que botar uma calça com... Eu tenho duas ou três calças que elas têm lã dentro e embaixo da minha calça normal. Então assim, eu fico desconfortável, eu não me sinto bem, não me sinto bonita. Bota aquelas blusas de lã. Blusa de lã eu gosto até. Mas aí eu boto moletom e bota... Eu não me sinto bem no inverno. É uma desgraça. Então o que eu faço às vezes? Do nada tá frio, tá? Mas eu boto uma roupinha pelo menos pra me olhar no espelho e pensar... Ah, é, eu me gosto sim. Tá tudo bem. Olha só, aquela minha roupinha ainda veste do jeitinho que eu gosto que ela vista. E eu não tô falando em relação a peso de eu ter ganhado e perdido peso no inverno, nada a ver com isso. É só em relação a eu me ver mesmo, sabe assim? Com aquela roupa que eu gosto. A quarta coisa é o cabelo. Nada a ver com comprimento de cabelo. Nada a ver. Mas faça e use o teu cabelo do jeito que tu gosta. Às vezes a gente tem o nosso cabelo do jeito que a gente não gosta. Acontece. Ou tu entra num processo que não é fácil. Meninas que já passaram por um processo de transição capilar vão poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas às vezes tu pode entrar num processo e aprender a amar o teu cabelo do jeito que ele é. Cabelinho branco, cabelinho mais cacheado, cabelinho ondulado, cabelinho que nem cacheia, nem alisa, nem nada. O frizz, o teu frizz. De frizz eu posso falar, hein? O meu cabelo ele fica melhor assim, ó, tipo hoje. Eu tô, acho que há dois dias sem lavar. Se eu tivesse lavado ele hoje, ele ia tá uó. Tu achar que ele tá uó ainda hoje, imagina como ele tava dois dias atrás. Atualiza teu corte de cabelo, muda, corta de um jeito que tu gosta. Aí é um pouco perigoso, né? Que às vezes a gente vai ousar e acaba se gostando menos. Mas assim, arruma o teu cabelo de um jeito que tu acha que vai ficar legal. Ou testa fazer alguma coisa diferente que tu nunca fez. Ou faz um penteado, alguma coisa, sabe assim? O cabelo diz muito sobre a autoestima da mulher. Por isso que tem tantos relatos de mulheres que perdem o cabelo fazendo tratamento contra alguma doença. Por isso que é tão triste, tão doloroso, né? Inclusive, se você for cortar o cabelo, se tu pegar a dica aí, pô, na real tá tão tempo querendo cortar meu cabelo. Vou lá cortar, aproveita e já pega pra doar. Porque tem nada mais bonito, né? Tem que a gente poder ajudar a subir a autoestima de uma outra mulher. Olha aí que dica bonita. Uma dica dentro de outra dica. Tenho certeza que isso vai ajudar a subir não só a tua, mas também a autoestima de outra mulher. A quinta dica não é pra incentivar o consumismo. Tu não precisa comprar, mas pode fazer também alguma coisinha. Pode só coisinha mínima. Quantas vezes a gente vai lá comprou um batom? E aquilo ali já muda teu dia, tu já fica de pai, que legal, passei esse batom, gostei do batom, tu fica em torno daquele batom, que ele já dá um up na tua autoestima. Quando tu vai se olhar no espelho e te olha, realmente muito bonito esse batom que eu comprei. Então, às vezes até fazer, fazer alguma coisinha, fazer uma bijuteria. Eu esses dias catei. Eu era aquela adolescente, aquela criança que ficava horas fazendo miçanga, que eu chamava quando era pequena. E eu tenho uma caixa cheia de coisa. Esses dias eu catei lá que eu queria fazer uns colarzinhos pra mim. Enfim, vi que tava tudo podre, meu nylon já não prestava mais. Vou comprar de novo pra eu voltar a fazer. Mas faz alguma coisa aí pra ti. Fazer coisinha pra casa é legal, é muito legal. Fazer uma decoração pro teu quarto é muito legal. Mas pensa em fazer, em comprar um negocinho pra ti. Um mimo pra ti. Isso faz toda a diferença pra dar um upzinho na nossa autoestima. Curia, às vezes uma blusinha numa loja dessa de 10 reais aumenta mais a nossa autoestima do que comprar um vestido bom, caríssimo. Não desrespeita ao preço, desrespeita ao valor que aquela coisa vai ter pra ti. Tem certeza que se tu parar na farmácia e comprar um rímel novo pensando que esse rímel é pra eu chegar em casa passar e aumentar a minha autoestima. Um shampoo novo, um creme de hidratação pro cabelo. E ninguém vai nem perceber, ninguém nem se liga se teu cabelo tá hidratado ou não. Mas a gente fazendo aquilo pensando na gente, vai por mim, faz diferença. A sexta coisa que eu tenho pra te falar é muito legal essa. Na época de Freud, tinha Freud e tinha um cara que ele era muito legal, ele tinha umas ideias muito legais, só que ele era amigo de Freud, só que eles não, as ideias assim, a linha de estudo deles foi um pouquinho diferente. O nome desse cara era Adler e o Adler defendia, o Adler parece que eu conheço ele, né? E Adler defendia que todos os problemas que envolvem o ser humano tem relação com outras pessoas. Aí tu vai me dizer, aí tá, tá nada a ver, nossa, que viagem, da onde que esse cara tirou isso? Tem vários problemas que sou eu e, sei lá, meu computador queimou e eu fiquei braba. deixei cair, meu negócio no chão quebrou e eu fiquei muito irritada, quebrei tal coisa. Tudo bem, mas aí tem relação contigo mesmo, entendeu? Todas as coisas que a gente fica, sabe aquela coisa que tu fica pensando antes de dormir e que tu não consegue tirar da tua cabeça, que tu não consegue arranjar uma solução, sempre tem uma outra pessoa envolvida. E eu acho incrível usar isso como base de estudo, porque aí vem algumas ideias como essa, por exemplo. Lembra que eu falei pra vocês lá no início do vídeo de lembra de alguma alguma coisa que alguém te falou que tu faz muito bem? Então, quando alguém fala, isso reforça na nossa mente. Por incrível que pareça, alguém falar normalmente tem mais valor emocional pra gente e mental do que a gente mesmo se tocar disso. Por isso que a gente tem que trabalhar esse lance da nossa mente, do nosso emocional muito bem pra gente constatar coisas, como por exemplo, se olhar no espelho e pensar, não, meu nariz é bonito sim e a gente dá valor pra essa informação. Enfim, essa é outra coisa que eu quero falar pra vocês que tem muito a ver com isso. É tu pegar três características que as pessoas já falaram de ti, principalmente adjetivos positivos, tá? Principalmente elogios. Que pessoas durante a tua vida, pô, tenho certeza que tu tem durante a vida inteira, pelo menos três elogios tu já recebeu das pessoas. Que elogios foram esses? Que tu era uma pessoa muito meiga, simpática, que tu era séria, que tu era comprometida, que tu era decidida, que tu era bonita, que tu era... Sabe? Pega três desses e guarda pra ti. Fica pensando sobre, faz um roponopono sobre, escreve num papel, tá? Sei lá, faz alguma coisa com esses três adjetivos. mentaliza eles. A sétima ideia é tu meditar. Gente, sério, não tem como a mente intervir na própria mente pra poder liberar o estresse, pra poder liberar a ansiedade, pra poder liberar desânimo. Não tem como. Sabe quando a gente tá desanimado? A gente tende a fazer o quê? A ouvir uma música triste, a procurar um filme triste. É muito difícil a gente ter ânimo. Já tá desanimado, é muito difícil tu ter forças pra tu ir ver uma comédia. É muito difícil tu tá super desanimado, lá acordou mal. É muito difícil tu querer ligar pra uma amiga e dizer amiga, vamos fazer alguma coisa? Tu tá desanimada. Então, uma das formas mais eficientes da gente poder mudar esse, essa, como é que fala? Esse loop de emoções que a gente tá vivendo é tu parar e respirar. E a respiração tem tudo a ver com meditação, né? Quando tu vai meditar, tu consegue, não é limpar a mente, é deixar o pensamento vir embora. Vim embora. Eu vou deixar aqui na descrição até uns vídeos bem legais pra vocês fazerem meditação guiada. Não sei se vocês já são habituados a isso, mas aí é muito legal porque daí eles vão te instruindo, né? A respiração, se tu ainda não sabe o que fazer corretamente, tá no momento presente, respirar de forma consciente. Tudo isso faz toda a diferença, sério, toda a diferença. Então, vou deixar dois links aqui na descrição, tá bom? Pra vocês verem. Eu fiz um curso, uma vez, de meditação guiada que me ajudou muito. E eu acho que pode ajudar vocês também. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso deixar o link aqui na descrição, tá bom? E é isso, gente. Faz toda a diferença. O nosso, nossa cabeça, nosso cérebro não tem a capacidade de poder anular uma coisa que, às vezes, ela mesma tá ali, né? Ansiosa, pensando um milhão de coisas, um milhão de ideias, blá 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 blá, e ela não tem como ela mesma bloquear. Então, a gente precisa de outros mecanismos do nosso corpo maravilhoso, que é essa máquina perfeita, pra poder silenciar a mente. E a meditação, nossa, é a melhor delas, pelo menos pra mim, né? Se vocês tiverem outras ideias, outras práticas que vocês fazem aí que funciona, não só pra mulheres, pra qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos trocar um pouquinho de experiência. Eu e vocês, não esquece de me seguir lá no Instagram. Foi isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Tchau!